Vamos lá? Vamos colocar a música na conversa? Vou trazer essa dupla, essa dupla da região do Ribeirão Preto, uma dupla muito boa. Até então não conhecia eles pessoalmente, só pela mídia, só pelo computador, pela internet e assim por diante. Venha pra cá, diretamente de Ribeirão Preto, David e Davi! Vamos lá? Vai embora, agora você vai chorar Arrependida, lágrimas no rosto Culpado é você Vê se aprende, cresce mais um pouco Não quero mais te ver Arrependida, lágrimas no rosto Culpado é você Vê se aprende, cresce mais um pouco Não quero mais te ver Fica me ligando, diz que quer voltar Para com esse jogo, não vai me enganar Chega de brincar com o meu coração Se quer saber, vou te falar Já tenho outra Já tenho outra Já tenho outra Vá embora Agora você vai chorar Agora você vai chorar Arrependida, lágrimas no rosto Culpado é você Culpado é você Vê se aprende, cresce mais um pouco Não quero mais te ver Culpado é você Arrependida, lágrimas no rosto Culpado é você Culpado é você Vê se aprende, cresce mais um pouco Não quero mais te ver Culpado é você Obrigado Você mudou 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 aquele homem que estava errado Me fez sonhar desejo de um apaixonado Ganhei o céu Ganhei o céu em troca de um beijo roubado Então vem Roubei Roubei aquela asa vermelha e orvalho Deixei de ser aquele homem solitário Você fez de mim um homem realizado Eu quero mais Eu quero mais te quero tanto quanto você me deseja Gostoso pecado, sabor de cereja Você é mais que tudo que o homem almeja Ai, 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 ai Cheiro de amor, luar Entre quatro paredes saciamos a sede Esse amor não nasceu pra acabar Você mudou, mudou aquele homem que estava errado Me fez sonhar desejo de um apaixonado Ganhei o céu em troca de um beijo roubado Então roubei, roubei aquela rosa vermelha e orvalho Deixei de ser aquele homem solitário Você fez de mim um homem realizado Eu quero mais, te quero tanto quanto você me deseja Gostoso pecado, sabor de cereja Você é mais que tudo que um homem almeja Ai, 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 ai Quando a gente se beija, nossos corpos latejam Torcendo pra não ter fim Ai, 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 ai Entre quatro paredes saciamos a sede Esse amor não nasceu pra acabar Ai, 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 ai Sou feliz por te amar assim Quando a gente se beija, nossos corpos abejam Torcendo pra não ter fim Ai, 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 ai Já tem cheiro de amor no ar Entre quatro paredes saciamos a sede Esse amor não nasceu pra acabar Entre quatro paredes saciamos a sede Acha mais, né, porque construiu prédio no lugar Mas roubou tudo lá Vocês cantam desde quando? Rapaz, há 15 anos já, viu A gente se conheceu em 2001 Sim Na verdade, 2001 Então já são 15 anos de dupla já Legal, cara Graças a Deus Já tem um trabalho pronto, CD gravado, coisa assim ou não? Sim, a gente gravou quatro músicas de trabalho da gente, né, pra fazer a divulgação São essas duas músicas que a gente cantou aqui E mais duas músicas que estão no CD Uma evangélica É, inclusive tem... É, inclusive tem... O nosso programa passa na cidade de Peruíbe Vocês têm alguma ligação com o pessoal lá de Peruíbe também? Com certeza Nosso empresário Gilson Um grande abraço pro Gilson aí, tá? Pra você aí Obrigado por ter acolhido a gente como você acolheu Aliás, como passa o nosso programa lá Ele fez um pedido Falei, não posso negar o pedido de vocês Nosso programa em Peruíbe é um dos programas mais vistos lá em Peruíbe, né? Que legal, hein? Graças a Deus E eu quero realmente deixar aqui as portas do programa aberto Pra quando vocês quiserem voltar novamente Vocês fiquem à vontade, viu? Olha, não fala isso não, hein? Como é que é? Já tem uma banda pronta pra divulgar o trabalho de vocês? Levar a alegria de vocês pra todo o Brasil? Ou só tá, por enquanto, só ensaiando por enquanto? Não, temos sim A gente já tá prontinho Sim É só ligar no telefone que vai ficar no rodapé aí Tá passando aqui no rodapé do vídeo, né? É, é só ligar nesse telefone aí Falar com o Gilson E vamos que vamos Brasil inteiro Onde chamar a gente vai O artista tem que ir onde o povo está, né? Estamos aqui hoje nesse programa maravilhoso E onde chamar a gente vai Pagando bem que mal tem, né? Podemos fazer mais uma aqui ou não? Podemos Gente, essa próxima música que a gente vai fazer agora É uma música evangélica Que eu fiz questão de gravar ela Eu fiz uma promessa Falei assim, ó Todos os trabalhos da gente Eu vou colocar uma música evangélica no meio Aliás, tem uma dupla famosa Que gravou com a gente no mês passado Léo Canhoto e Robertinho Sim Todos os LPs de Léo Canhoto e Robertinho Tem uma música gospel, né? Uma música Sim É, dedicada pra Deus, né? É importante, né? Sim Deus dá tanto pra gente Por que não agradecer a Deus? Por que não agradecer a Deus? E a melhor forma que a gente tem de agradecer a Deus É cantando É verdade Cantando ele e o Angélico Eu costumo dizer que a gente Eu não peço nada pra Deus Só agradeço Nós somos falhos Cheios de pecados, né? E Deus tem misericórdia da gente E sempre nos abençoando Cada dia mais, né? Então a gente tem Tudo que você Todo o tempo que você agradece a Deus Ainda é pouco pelo mundo que você faz Só a gente tá viva aqui Enxergando a luz do dia Já é uma Uma grande Dádiva de Deus Não é verdade? Verdade É pura verdade Então vamos lá O nome da música é Conselho, hein gente? Presta bem atenção Que pode mexer com você David E Davi Simbora Vamos lá Você que não tem certeza Da sua salvação Venha Cristo hoje E receberás perdão Pois hoje Ele está aqui E vai te abençoar Entregue sua vida a Ele Nova vida terás Jesus é quem dá a paz Jesus é quem dá o amor Entregue sua vida a Ele E aceite como seu Senhor Jesus é o dono da vida Jesus é a nossa luz Por amor a todos nós O seu sangue O seu sangue derramou na cruz Jesus é quem dá o amor O seu sangue derramou na cruz 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 O seu sangue deramou na cruz